Esse menino eu sonhava em ser vaqueiro Mas no início eu não tinha condição E como um grande guerreiro que eu sempre fui Deixei o sonho guardado em meu coração E como Deus no caminho deixou sozinho Um certo dia abençoou meu caminho E transformou o pé rapado em campeão Quem criticava começou a me aplaudir Quem desprezava hoje quer ser meu amigo Quem me chamava de vaqueiro e o fuleiro Hoje nas bichas me vê como inimigo Inventam bota pra me desclassificar E se reúnei pra tentar me derrubar Mas se esquecem que Deus sempre anda comigo Cada rasteira na vida que eu levei Me deu mais forças e também me ensinou Que nessa vida a gente colhe o que planta Hoje ajuda quem um dia me humilhou Agora vejo que quem me virou as costas Hoje me aplaude me oferecendo propostas Só porque Deus me fez grande vencedor Agora sei quem sempre foi verdadeiro Eu aprendi a lidar com falsidade Sigo minha vida confiando em pouca gente Hoje sei bem quem sempre foi de verdade E agradeço a quem não acreditou Pois o seu não também muito me ajudou A batalhar e a vencer com o meu daninho O meu cavalo é meu parceiro fiel Bota e espora me serve de companhia Na minha luva carrego nossa senhora A protetora do vaqueiro noite e dia Na vaquejada vou fazendo meu legado A minha sina sempre foi derrubar gado E assim vou conquistando tudo que eu queria Faço na cela hoje a minha poltrona E o reboque se tornou meu escritório Está de vaquejada hoje é minha casa Valeu boi se tornou meu repertório Quando eu aperto a luva em minha mão Dentro da faixa eu derrubo o boi no chão Só pra mostrar quem manda no território Mesmo sabendo que onde vou faço história Não abro mão da minha simplicidade Tudo que tenho hoje eu agradeço a Deus Que me acolheu mostrando sua bondade Levo a vida derrubando o boi no chão O vaqueirinho hoje é grande campeão E conquistou tudo com nesta idade E como exemplo deixo aqui essa torrada Pra quem um dia sonha em ser grande vaqueiro Siga em frente e não desista dos seus sonhos Confie em Deus e acredite, meu parceiro Pois nessa vida nós temos que batalhar Com fé em Deus lutando a gente chegar lá Pois pra vencer na vida tem que ser guerreiro Pois nessa vida nós temos que batalhar Com fé em Deus lutando a gente chegar lá Pois pra vencer na vida tem que ser guerreiro E da diga bem O que é a vida tem que ser guerreiro E da diga bem But a gente tem que ser guerreiro E da diga bem Obrigado.